Galerinha, tem um novo lugar secreto nessa casa de fraternidade, mano do céu, galerinha, é o seguinte, essa casa de fraternidade, galera, ela tem vários segredos, né, envolvendo a agência secreta, e essa casa de fraternidade é uma casa, galerinha, que até agora não conseguimos encontrar o cofre dela, e parece, galera, que na última atualização aqui do Brookhaven, é mesmo que apareceu um novo lugar secreto, mano do céu, olha só, galerinha, esse comentário aqui que eu recebi de um inscrito aqui do canal, ó, esse comentário aqui, galerinha, é do Gustavo Henrique Donial, e ele falou o seguinte pra mim, galera, ó, Oi, Fábio, achei uma nova sala secreta na casa de fraternidade, infelizmente não consegui entrar, mas consegui espiar, fica na parede onde abre aquela passagem secreta, com o notebook, botei o colchão, olhei e vi duas escadas, aqui desce para aquela sala do notebook, e a outra não consegui entrar, observação, não tem como colocar o colchão no chão naquela sala, tem que usar as pilastras para colocá-las, galera, basicamente aí, ó, esse comentário do Gustavo Henrique, ele está dizendo que ele encontrou, galera, uma nova sala secreta, ou seja, um novo lugar secreto nessa casa de fraternidade, Pelo que ele falou, galerinha, esse novo lugar secreto é do lado daquela sala onde a gente faz o ativamento do notebook, velho, aquela sala que tem o notebook do agente, da agência secreta, agora, galera, se a gente conseguir mesmo aí, encontrar esse lugar secreto, será, galerinha, que nessa sala vai ter o lugar secreto do cofre dessa casa de fraternidade? Mano do céu, eu já quero muito, galerinha, encontrar esse novo lugar secreto nessa casa de fraternidade, porque, galerinha, já está aí, com várias atualizações, que a gente está procurando o cofre dessa casa, e até agora, a gente não conseguiu encontrar, mas, quem sabe, nesse vídeo aqui do Faridark, a gente vai, finalmente, encontrar o lugar secreto do cofre dessa casa aqui de fraternidade do Brookhaven. Mano do céu, por esse comentário aí, galerinha, é, dá meu aí, que, a entender que a gente vai encontrar esse lugar secreto, beleza, galerinha? Então, vamos que vamos, galerinha, porque, antes da gente explorar essa casa de fraternidade, nós vamos fazer aquele momento muito top, muito massa, que todos vocês gostam, galerinha, que é aquele momento salve, galerinha! E esse momento aqui, é aquele momento na qual eu vou mandar um super salve pra você! E, galerinha, se seu nome não aparecer agora, na tela do Faridark, não fica triste, espera aí, porque o Faridark vai te falar como que você pode participar do próximo vídeo aqui no canal, igual essas 10 pessoas aqui, ó, cataplegue! Essas 10 pessoas, galerinha, foram as pessoas que fizeram o desafio do like do vídeo anterior do Faridark, e você pode ser o próximo a ganhar um super salve aqui no vídeo do Faridark! Então, vamos que vamos, galerinha, porque eu já vou mandar um super salve aqui pra Marcela Game! Marcela Game, tamo junto! E um super salve! O outro salve desse vídeo, galerinha, vai pra Esté Gabriela! Esté Gabriela, um super salve pra você! E o outro salve vai pro Ednan Santa Rosa! Ednan Santa Rosa, um super salve pra você também! E o outro salve desse vídeo vai pra Neuza Padilha! Neuza Padilha, um super salve do Faridark! E o outro salve vai pra Pietra Games! Pietra Games, tamo junto! E o super salve? O outro salve vai pra Camila Otaka! Camila Otaka, um super salve, tamo junto! E o salve Zassu, do Fábio Darkasso! E o outro salve vai pro Eu Se Divirto! Eu também, galera! Eu se divirto muito aqui, junto com vocês! E o salve agora vai pro Eu Se Divirto! Tamo junto, e um super salve! O outro salve, galerinha, vai pra Tatiel Plaster! Tatiel Plaster, um super salve do Fábio Dark! E o outro salve vai pra Manu Uzumaki! Manu Uzumaki, tamo junto! E o super salve do Fábio Dark! E o último salve desse vídeo vai pra Gazin Sika Sika! Gazin Sika Sika! Eu acho que é assim! Gazin Sika Sika! O super salve do Fábio Dark! Galera, se você quiser também um super salve no próximo vídeo do Fábio Dark, é muito fácil! É muito simples! Basta você fazer esse desafio do like! Que eu vou fazer com você agora, galera! Esse desafio do like é aquele desafio dos 5 segundinhos! Eu vou contar de lá até 5 durante esse tempo, pra ver se você consegue deixar o like, se inscrever no canal e comentar a palavra secreta, eu consegui! Se você fizer, galera, e conseguir, né, completar o desafio do like aqui do vídeo do Fábio Dark, eu vou mandar um super salve pra você e também vou colocar aí um coração no teu comentário, beleza? Então se prepara aí, porque eu já vou começar a contagem aqui desse desafio, então se prepara pra você deixar o like, se inscrever no canal e comentar a palavra secreta, eu consegui, vai, preparado? Vamos começar agora, vai! É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, galerinha! Acabou! Quem conseguiu, conseguiu, quem não conseguiu, volta o vídeo, faz tudo de novo, porque, galerinha, eu vou mandar um super salve pra você no próximo vídeo, vou deixar o coração no teu comentário, e, mano, bora que bora, galera, e você conseguiu, já vai comentando aí, eu consegui, beleza? Então bora que bora, galera, e, ó, porque essa casa de fraternidade, galera, a gente sabe que quando veio a atualização dessa casa, galera, meio que veio só aquela sala secreta lá embaixo e veio com um botão, galera, que a gente faz o ativamento por meio daquele cristal, né? Aí, galera, em outra atualização apareceu uma sala secreta, velho, que é essa sala secreta aqui, velho, que eu vou mostrar pra vocês, ó, ou seja, galerinha, em outra atualização apareceu outro segredo nessa casa, e pode ser, galerinha, que o Gustavo Henrique, né, o Gustavo Henrique, ele tenha razão, porque saem as atualizações e essa casa meio que ela está sendo atualizada, beleza? Colocando aí novos lugares secretos, assim como foi, galera, nas atualizações passadas, né? E o Gustavo Henrique pode ter razão, galera. Vou descer aqui, ó, nesse lugar secreto dessa casa, galera, ó, que tem um botão, você clica aqui, ó, e desce lá embaixo, velho, no lugar secreto aqui, galera, ó. Essa sala aqui, galera, é meio que uma sala na qual a agência secreta, velho, fazia as reuniões aqui, ó, ocultas dela, velho. Pode ser, galera, que essa sala aqui, ela esteja envolvida aí com alguma coisa aí, né, sobre os alienígenas, alguma coisa aí que a agência secreta fazia aqui dentro do Brookhaven. Por isso que tem aqui, ó, essas cadeiras meio que uma sala de reunião. E aqui, galera, a gente tem, ó, esse botãozinho aqui, velho, ó, esse botão aqui, galera, ó, esse botãozinho aqui, a gente consegue ativar ele, e aí depois a gente consegue abrir o lugar secreto que fica bem aqui, ó, que é o lugar secreto na qual o Gustavo Henrique está falando. Eu vou pegar aqui o notebook, galera, pra gente estar acionando lá o botão, e a gente está abrindo, né, a porta ali do lugar secreto, ó. Pega o notebook, sinta nessa cadeira aqui, ó, espera ficar verde, galera, ó. Quando ficar verde, o botão já vai estar ativo aqui, ó. O botão aqui, ó, ele já está branco aqui, galera, ó. A gente já consegue clicar nele, é isso, o botãozinho aqui, ó. Vou clicar nele aqui, ó, e vamos abrir, galera, o lugar secreto onde tem o notebook. Esse lugar secreto aqui, galera, ó. Segundo aí o que o Gustavo Henrique está falando, galera, além desse lugar secreto aqui, ó, tem um outro lugar secreto nessa casa, velho. Esse lugar secreto aqui da sala do notebook do agente, e outro lugar secreto, né, na qual ele fala aí que ele não conseguiu entrar. E a gente vai tentar aqui, galera, ver se a gente consegue ver, ou mesmo até entrar nesse lugar secreto. E pode ser que a gente finalmente, né, encontre o lugar secreto do cofre dessa casa aqui. Então vamos que vamos pegar aqui aquele colchãozinho do bug, né, muito top, muito massa, e vamos colocar aqui na parede, galera, ó. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó, aqui desse lado, vai. Colocar, mano, não dá pra colocar aqui, galera. O colchão não dá pra colocar aqui, igual ele falou, galera. O colchão não dá pra colocar nesse lugar aqui, velho. Mano do céu, ó, colocou aqui na escada, mas na parede não dá, galera. Vamos lá na pilastra, igual ele falou, ele disse que lá na pilastra tem como a gente colocar o colchão, velho. Então vamos ver aqui, né, alguma forma aí que a gente consiga colocar o colchão, e a gente consiga ver, velho. Deixa eu ver aqui, colocamos desse jeito aqui, galera. Assim a gente consegue ficar com a cabeça pra dentro. Será, velho? Ó, ó, ó. Não, aqui é aquele lugar secreto, galera. Esse lugar secreto aqui é aquele lá que tem, que dá pra entrar pela, 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 a biblioteca, velho. Então aqui não dá certo. Vou colocar aqui nesse outro local aqui, ó, e ver se a gente consegue ver alguma coisa aqui, né. Eu acho que é assim, galera, ó. Esse aqui também é o outro lugar secreto que a gente consegue entrar, galera. Ó, indo pela biblioteca, ó. Aqui não tem nada, beleza? Nesse lugar não tem nada. Vou colocar aqui, ó, desse lado, e ver se a gente consegue ver alguma coisa, ó. Vou ficar colocando assim, galera, e ver se a gente consegue encontrar alguma coisa diferente, ó. Aqui é o mesmo lugar secreto que a gente já entra lá pela biblioteca. Esse lugar secreto aqui, galera. Boa, galera, eu consegui colocar o colchão aqui, velho, de uma forma, galera, que a gente consiga aqui ver, ó, toda a parte de baixo da casa, velho. Consegui colocar o colchão aqui, ó, bem na escada, onde a gente desce para o lugar secreto aqui, ó, onde tem o notebook, galera. E aqui, ó, a gente pode ver, galera, que tem meio que um espaço vazio. Só, galera, que aqui, ó, não é bem um lugar secreto, velho. Eu acho, galera, que ele está se confundindo com aqueles lugares secretos que a gente consegue entrar pela biblioteca, galera. É aqui, ó, nesse local aqui, ó, a gente consegue, é, meio que entrar nos lugares secretos aqui da casa, velho. Se a gente colocar... Opa, coloquei foi o colchão, meu Deus do céu. Como assim? Chegar aqui, ó. Ó, galera, se a gente colocar o colchão aqui, ó, a gente consegue entrar nessas salas aí que ele está falando, velho. Pode ser isso aí, galera, que ele está, né, pensando o que é. E aí, galerinha, a gente, meu, ó, que só vai aqui para esse lugar aqui, ó. Esse lugar aqui, ó, é o lugar da qual eu mostrei para vocês aí, ó. Esses lugares secretos aqui, velho, ó. Esse aqui, galera, aquela sala lá que eu mostrei para vocês, ó. Esse lugar secreto. Agora, galera, que luz é essa aqui, velho? Meu, que tem uma luz aqui. Eu vou colocar o colchão aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar o colchão aqui, galera. Vamos ver se tem alguma coisa aqui, velho. Aqui, ó, desse lado. Nada. O que é isso aí, velho? Galera, meio que tem uma luz aqui em cima. Essa luz aqui, galera, não existia não, velho. Uma luz aqui, ó, desse lugarzinho aqui, galera. Vamos ver aqui. Eu vou colocar o colchão no outro lado aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar ele para lá, galera, ó. Ali, assim. Boa, boa, boa. Conseguimos colocar virado para o outro lado, galera, ó. Agora, isso, beleza. Tem meio que uma luz, galera. Que luz é essa aqui, velho? Essa luz aqui não existia, galera. Enfim, galerinha, estou aqui, ó, na frente da casa, né, meio que eu fiquei bugado ali lá dentro da casa e espaldei aqui fora, do lado de fora da casa aqui para a gente finalizar esse vídeo. Galera, não sei se eu fiz alguma coisa errada, mas, enfim, o lugar secreto aí na qual eu acho que o Gustavo aí está falando são aqueles lugares secretos que tem lá na biblioteca, velho. A gente colocando o colchão e aí a gente consegue entrar naquele lugar secreto que eu acabei de mostrar para vocês, beleza? Enfim, se eu tiver feito alguma coisa aí, espero que o Gustavo veja aí, né, esse vídeo e ele fale aí se realmente é esse lugar na qual ele falou. Ô, galerinha, se você sabe aí qual é esse lugar secreto que o Gustavo Henrique está falando, já vai comentando aqui e me fala que eu posso trazer no próximo vídeo aqui para vocês, beleza? Então, galerinha, é isso. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, tamo junto. Falou, até o próximo vídeo. E fui! Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.